Pessoal, bom dia! Olha aqui o maracujá passiflora nítida, tá? Parece o alata, mas não é o alata, porque o alata, ele é comprido, esse daqui é arredondado. Olha a saúde desses maracujá, gente. Ó, o fundo dele é arredondado, ó, tem uns que saem mais redondinho ainda, ó. A semana que vem eu vou lá nos pés, os pés estão no mato, viu, gente? Não é o que plantei, não, esse aqui está no mato. Eu vou lá e vou filmar pra vocês. Estamos no meio de um mato, beirando um cerrado. E olha a saúde, vou abrir um pra vocês verem. Aqui, gente, ó. Ó. Pensa numa doçura que é isso aqui. Vou abrir mais um, ó, vou abrir esse menor aqui, ó. Menorzinho. Ó. Mamãe, não pode achar aí? Para puxar doce. Ó. Para puxar doce do mato. Ó.